E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um negócio. Vamos colocar os bichos dentro do balão. Esperar meia hora e tá pronto. Galera, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa que a mamãe doida aqui, né? A mamãe doida teve uma ideia de botar bichinhos dentro da bichica. E daí vamos congelar. E vai ficar muito legal. Essa vai ser minha televisão. Eu vi isso num vídeo e ficou muito legal, porque daí congela e o bichinho fica no meio assim, ó. Doida. Como se fosse uma média. Então a gente vai tentar botar aqui dentro. Ó, segura. Como se ele tivesse, tipo, congelado. A gente já fez. A gente já fez o bicho, né? Ó, pera. Cuidado. Meu Deus, como é que a gente conseguiu? Enfiamos o bichinho. Agora é só botar. Ó, aí depois a gente vai botar a água. O bichinho foi da Tutô. Tutô, check. Quem que vai agora? Agora eu. Segura, Tutô, então. Quem vai me ajudar? Botar o bichinho aqui dentro. Então vai. Bota o bicho aí, né? Ah, Tutô. Esse bicho é meu de gelo. Que isso? Foca na Tutô, faz isso. Ó, ó, ó. Ó, filho é doido. Doidã, né? Na verdade, todo mundo aqui é doido. Todo mundo aqui é doido. É o grupo da Malouquice. Não envia, senão vai estragar. Devagar. Solta. Super devagar, né, Tutô? O que eu vou fazer agora, Tia? Ó, o da Laura tá pronto. Não é pra encher. Ah, é outra. Você conseguiu entrar aí sem estragar? É, tá pronto. Mais obeso, consegui. Segura o Tutô, deixa eu ver como cá. Ó, o Davi, que bicho é esse, gente? É o obeso. Ele comeu demais. Ele é a minha. Igual ela, que come muito. A minha, a minha, a minha, a minha. É a minha. Ah, o Davi é o mais fácil. Será que vai dar certo? A gente tá gravando. Eu acho que não. Que não? A gente tá gravando e nem sabe se vai dar certo. Aí você tem que assistir esse vídeo até o final. Solta, solta. Pra ver se vai dar certo, ok? O Davi, da Isa entrou. Não fica apertando, Isa, senão vai estragar aqui, ó. Ana, o seu entrou? Não. O da Ana, então. Vai daqui pra ti. Ó, o da Ana é meio pititico. O Davi foi o mais fácil de colocar, não foi? Acho que vai ser esse. Olha isso. Esse aí foi o mais fácil, eu acho. Foi o mais fácil. O segundo é o mais fácil, eu acho. Agora vamos colocar água, Tão Silvio. Vamos colocar água e no congelador. Muito fácil. Muito fácil, né, Vale? Tô, Tô, Tô. Vamos botar água? Bora. Ui, doida. Bora com seus bichos, bora. No banheiro, bora. Bora, bora, que hoje é dia. Só eu que não tenho bicho. Por que que eu não tenho bicho? Porque eu só tinha cinco bexigas. Vai levar junto no banheiro. Deixa eu colocar, deixa eu colocar pra não dar treta. Deixa eu colocar. A Juliana falou pra ela. Senhora, vamos botar água nessa bagaça. Meu Deus do céu, vai explodir. Pum! Isa, você é a terceira. Quem? Não. Ai, que lindo, Isa. A gente tinha ficado sem energia. Eu também achei. Você é a terceira. Só que você vai ser a terceira. Se estourar as dentes, ó. Gente, é super pequenininho, né? Graças a Deus. Olha o bichinho aqui, gente. Tá super pequenininho. Olha, eu aperto. Vou amarrar. Vou dar logo, né? Vai ficar muito legal. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo, mas... Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei. Então, segura lá. Obrigada. Totô, bye Totô. Isso, bye. Se der errado, é a culpa das meninas. Não é minha, tá? Mentira, você que tem uma ideia. Eu? É. Olha o meu, gente. Ai, tá vazio. Tá vazio. É de quem é isso? De Totô. De Totô. Ai, olha o meu. Não dá a janela. Só que ela... Estou me defendendo, isso mesmo, Ana. Olha o da Totô. Olha o tamanho da Totô. Eu não posso só colocar no barco do meu coração, que você vai gravar. Oh, mas cada um vai lembrar de qual bichinho é o teu, mas vai congelar o asco. Eu sei que vai ser o meu. O meu, o meu. O meu, o meu. Gente, sabe o que vai acontecer? Vamos congelar. Isso, o branco vai virar gelo e vai estar só o bichinho no meio. Enfim. Ah, você tá entendendo? Não, não. Olha isso. Quem tá entendendo? Você tá entendendo, Issa? Não. Entendi. Meu Deus. E esse é o da Vitorinha. Vocês vão colocar no barco do meu coração. Tem desenho. Tia, mas agora é o meu. Tá, depois é o teu. Gente, a Vitora tá... A Totô tá... Ai, não, gente. A Totô tá grávida, gente. Olha aqui. Não, olha a ideia. A Totô tá grávida, sabe? Olha a ideia. Gente, é o que tem a ideia. É o que tem a ideia. Gente, é o que tem a ideia. É mentira. Olha, olha a gente que ela... Não, ela tá beijando. Ela tá apaixonada. Namorada. Eu tenho um filho da escola da Totô que gosta dela, hein? Quer ser gerente. Vocês tão rindo. E o cachorro. Cadê o bicho de vocês? Deixa eu ver, vamos? Tá grávida também? Vamos. Ó, Vitorinha. Cadê o seu? Cadê o seu? Ó, tudo dentro. Meu Deus, cuidado. Segura o seu filho, vamos lá. Segura, porque se lave perda. Ela lascou, vai. Vamos lá colocar no congelador. Cuidado. Eu comi 10 quilos de um pouco. Daqui. Vai, coloca. Vamos colocar. Olha cá, isso aqui é banho. Da Totô. Vamos colocar tudo aqui dentro. Vai, Isa, coloca aí. Cadê o resto? Tia. Aqui, Davi. Ai, meu filho. Tchau, filhos. Tchau, filhos. Até amanhã. Até amanhã. Eu sou esse daqui. Gente, vamos congelar. Vai ser Aquaman. Aquaman. Tchau, Aquaman. Ó, vamos colocar eles aqui. E amanhã a gente vem mostrar pra vocês como que ficou. Isso só vai ter como saber amanhã. É, esse aqui também aperto. Enfim, amanhã a gente vem aqui ver como que ficou o resultado. Vai ficar muito legal. Então, até amanhã. Um dia depois, né, galera? Fala bom dia. Ó o cabelo. Todo mundo tá bom. Vamos. Vai, mulher. Vai. Levanta. Acordaram agora, gente. E a gente vai. O que que a gente vai fazer? Não abre. Calma. A gente vai vir aqui ver como que ficou. Bom dia, Mia. Vamos dar bom dia pra Mia e pra aquela. Bom dia, Mia. Bom dia. Bom dia, meu Deus. Bom dia. Outro dia elas entram agora. Porque agora não pode. Vamos ver. Pera, quem tá ansiosa? Ficou legal? Então vai. Um, dois, três. Já. Nossa. Acho que não deu certo. Cada um pega o seu. Não sei, amor. Não tem nenhum. Aqui, ó. Esse aqui é o meu. Esse é o seu? Ai, não. Ah, não. Esse sorou. Deve tá muito gelado. Olha. Ai, tira a bexiga. É isso que eu tô dando. Que máximo. Mas tira. Tira daí, amor. Bota ele na pia. Deixa eu pegar o da Laura. Olha. Olha que legal. Mas como que pega agora? Você tá muito gelado. Olha lá. A gente vai abrir. A Ana e a Nenê corajosa. Olha isso aqui, gente. Que massa. Olha aqui, ó. Tá um buraco. Uma cratera. A gente veio aqui fora, gente. Olha isso aqui. Fica um buraco. Nossa, tá bom dia lá. Que delícia. Se a gente colocar comida e comer. Ai, não vira. Se a gente colocar comida e comer nisso. Olha que legal. Agora cheguei. Ele é o mesmo. Pega lá a tesoura, filha. Fui. Mia, Mia. Vem aqui, amor. Fui. Olha o da tutô. A Mia tá tomando. Olha o da tutô. Que incrível. Cadê o seu? Vira, amor. Olha. Coloca aqui, Laura. Olho da Isa. Coloca aqui. Cadê o seu, Ana? Que lindo. Eu quero comer. Tá gelado, né? Gelado, não é? É muito gelado, galera. Esse aqui é de quem? De quem que é esse? O da Laura. Olha aqui. Que legal. Pega lá o seu, Ana, pra gente mostrar. Pega lá o seu, Ana. Todo mundo quebrou. Olha que legal. E como que fica, gente? Olha aqui o barulhinho. Vai, Mia. Ai. Porque parece que tá na neve, Vira. Aí, gente. Então é assim que ficou os nossos bichinhos. Olha isso. Consegue pegar na mão, tutô? Ó. Parece um gelo, ó. Pum. Se a gente fosse pro gelo, ia ser assim, ó. Pum. Pum. Gostaram? Gostou? Vai. Acordou? Agora. Gostaram, galera? Então foi assim que ficou. Aí tem que tirar a bexiga. A bexiga podia ser de qualquer cor, né? Não tem problema ser outra cor. Porque vai congelar dentro, né? O que que você quer? Imagina comendo isso daqui. Então come, vai. Tô. Pega na mão. Pega na mão pra fazer uma foto. Consegue pegar? Com um pouquinho o da Laura pra fora. Pega o seu na mão pra fazer uma foto, Ana. Consegue? A Ana é corajosa. Ela ficou pra fora. O gelo tá gelado. O gelo tá gelado. É o da Vi? Ó, Vi. O senhor tá nascendo. Ó. Tem uma partezinha que tá saindo pra fora. Legal, né, gente? Não tá nadando, quer dizer, nascendo. Então é isso. Que ficou a nossa brincadeira. Se vocês gostaram, façam em casa. Se vocês gostaram, façam em casa, né, Totô? Ai, que gelado. Aí a gente vai esperar eles nascer aqui, né? Se eles gostaram, façam em casa, né? E deixe o seu. E tchau. Tchau. Tchau.